MITSU BUKAI Eu sou o Tantã e você capita o Tantã, fechou? Mas o que vocês estão falando é o seguinte, chapas. Está começando a leitura do episódio 1119. Tudo certo aí com vocês? Você está vivo ainda, Glauquinho? Estou vivo ainda. Está vivo ainda? Tudo certo aí também, Carolzinha? Tudo bem. Você que está aí assistindo, não esquece de deixar uma curtidinha nesse vídeo. Se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Para chegarmos à marca de 80 milhões de homens. Dá uma olhadinha lá no clube de membros também. Espalha aí para o tio, para o cachorro, para o gato, para todo mundo que tem um canal muito da hora. De One Piece com os dubladores de One Piece que os caras são bem da hora, viu? Olha, esses dois aqui são legais, mas o principal mesmo é o bonitão. Lembrando que para você ter a melhor experiência, você deixa o mangás vista de um lado e ouve a gente do outro. Aí a experiência é completa, full package of darkness. Full package of darkness. É isso, é assim que se faz na selva. Demorou. Então, se tudo estiver no jeito, o que eu acredito que não está, pelo que eu estou olhando ali, a galera da técnica ali, eles estão meio mais para lá do que para cá. Vamos lá, galera. É o seguinte, daremos início. Isso então, mangás vista, vamos lá, tudo preparado. As vistas. E aquilo que a gente combinou, hein? Uhum. Então, um, é dois, é um, dois, três. Capítulo 1119. Emete. Emete? Emete. Palavras que ocultam a verdade. Vai embora, Estusse. Você sabia que essa seria a minha resposta, não é? Resposta. Minha jovem. Amigos? Que piada. Eu a respeitava como um aparecer implacável, mas nada vai ser capaz de convencer o Luthi quando ele voltar. Convencer o Luthi parece um francês. Ah, Cacu, eu... Suma logo! Apesar das duras palavras de Cacu, um carinho oculto entre eles, Estusse, é visível. Porém, frequentemente, respeito e amor não são suficientes para que os destinos das pessoas andem de mãos dadas. E com isso, os dois se despedem. Do outro lado da ilha, Luthi, em sua forma desperta, e Bonnie, se preparam para o combate. Ahahahahaha! Isso vai ser muito maneiro! Então essa é aquela cara do chapéu de pala igual a do cartaz de procurado? E com muita perspicácia, Luffy percebe que não será possível travar uma luta justa com São Marcos Mars E se infla no formato de uma gigantesca bola Enquanto o Gorosei dispara uma rajada de fogo no Capitão dos Chapéus de Palha Por isso, eu quero que vocês... Me ataquem com tudo que vocês têm, manda ver! A ideia então é te acertar com tudo? Cê que tá pedindo, hein? Então não vai reclamar depois! Atacar o Luffy? Por quê? Vamos deixar o pássaro com vocês! Parem de dançar, seus panacas! Apaguem o fogo e botem o navio pra zarpar! O quê? Mas vocês também estavam dançando agora há pouco, chefias! Rápido! Aproveitem que eu tô segurando ele! O plano se torna claro! Luffy segura as duas asas do Itzumade enquanto está inflado no formato de bola e pede para que os seus companheiros o ataquem! Certamente, o ataque irá ser amplificado por seu corpo de borracha e lançar para longe o ancião! As ordens do Capitão são absolutas, bonezinha! A perna de Ift! Ift! Jumby! Hail! Strong! Impact! Então tá, né? Toco dói, nega! Memories! Ai, caramba! Isso dói! O quê? É... Doeu? Ai, que doeu, né? Vocês estão usando o rack! Ai, agora deixa comigo! Gomu, gomu, nu! Não pega leve não, bonezinha! Isso aí! Senta a pua nele com tudo! Qual é o problema de vocês? Ai, não, não, não... Dom... Bolo! Numa velocidade descomunal, São Marcos Mars é lançado para o espaço. Em menos de um segundo, aquele gigantesco pássaro é visto como um ponto no céu, menor que uma estrela na noite. Beleza! Esse aí decolou! Acho que não volta tão cedo! Vamos nessa, galera! Bora! Aliás, cadê o Soap e os outros? Era pra eles descerem voando e nos encontrar aqui! Mas estão atrasados! Deixa que eu confiro! Atrasinha! A York tá monitorando a gente! Lilith! Nós! Enquanto as satélites de Vegapunk seguem tentando lutar por suas vidas, Stella reaparece nas telas de todo mundo com sua transmissão, proveniente do robô gigante, que chega ao fundo do mar e já recobra sua consciência. Nada parecido! É por isso que... Ilha Whole Cake! Hã? Como é que é? Como é que aconteceu? Este aspecto incansavelmente herdado... Que podemos chamar de vontade! Os filhos da Big Mom continuam assistindo em choque a transmissão do gênio. Em outro lugar do mundo, a princesa Vivi se empolga em retomar essa revelação da verdade. Voltou! Voltou? Será que o sinal ficou fraco? Durou seis! Vocês só interromperam a transmissão momentaneamente! E aqueles que sofreram por conta disto? O circuito de memória do Dengen Mushi continua intacto! Vocês precisam destruí-lo diretamente para que ele desligue de vez! Rogo para que a minha voz os alcance! Distante dali, Gaimon, um homem no baú, e Sarfunkel, sua namorada, tratam a mensagem como um entretenimento divertido. Porém, em Egghead, no centro de tudo, a situação é a mais distante possível disso. Os agentes da Cypher Paul, que haviam sido sugados por São Júpiter, agora são lançados aos céus para um novo ataque do monstro. Eita! O que é isso? Chuva? Isso foi uma explosão? Não! São os agentes da Cypher Paul e uns destroços! Estão caindo do céu? Peguem eles! Eu vou acabar morrendo! Os serafês também estão juntos! Ah lá, tios gigantes! O monstrão boca de sacola está cuspindo eles! Parece até um chafariz! Vai sugar a gente! Corre! Porcaria! Depois de todo esse progresso, agora ele está sugando a gente de volta! Recolham as velas! Usem os remos! Toma essa, desgraçado! Põe! Isso! Vai! Pega ele! Vai, Nica! Um monstro branco gigante e uma chuva de agentes da Cypher Paul! Nem sonhos são tão malucos! Nem Ben Luffy consegue interromper a sucção de Jupiter e liberar o navio dos gigantes, o próximo Gorosei, São Topman Mercury, já reaparece com todos os seus esforços para impedir a fuga. E com toda a velocidade, atira o seu corpanzinho de javali sobre o navio, já no oceano, para afundar as chances de fuga do grupo. Droga! O bacon deltus tá indo pra cima de vocês! Se liga que a pele dele é dura pra caramba! Vai atropelar o navio! Precisamos fugir! Bonizinha! Não aguento mais! Ser livre cansa muito! Mas bem na hora que o ataque derrubaria o navio dos gigantes, vindo do oceano com uma postura heróica, surge o robô gigante. E se lembrando de uma conversa que teve com o Joy Boy há séculos atrás, o robô desfere um soco com uma potência inacreditável na cara do javali. O impacto é tão forte, que até mesmo a sua aparentemente indestrutível presa se quebra ao meio. E o seu trajeto, que cairia em cima do navio, é desviado para que caia no mar. Joy Boy! Escuta, Emmett! Chegou a hora! A hora? Que que é isso? Que que é isso? Robôzão! O romance permanece vivo. Fim do capítulo 1119. Não teremos capítulo na semana que vem. Ah, mas até que foram bem, foi uma sequência grande aí de semanas seguidas. Foi três ou quatro semanas seguidas, o cara merece um desconto, o nosso gênio merece um desconto. É isso galera, temos aí umas paradas muito doidas rolando. Tivemos aí um Joy Boy, finalmente. Que doido. A gente vai sofrer de novo com essa transmissão? Ou vão juntar caco? Falei que a transmissão não tinha acabado? É. Falei que era só o robôzão levantar de novo que a transmissão recomeçava? Pode crer. Olha aí. Detetivamente tinha falado isso, não era? Você tava comigo nessa, não tava? É, acho que ninguém acreditou que tivesse acabado de vez. Mas era exatamente aquilo, né? O que a gente discutiu sobre o personagem ser muito importante pra ele tomar uma porrada e sumir logo na sequência, sabe? Eles derrubaram ele no mar e assim, uma coisa legal de você ver o Emmett, né? Que é o robô agora que foi dado o nome. O soco dele quebrou o dente, né? Do javali? A presa do javali. E tacou o javali longe. Olha que esse javali aguentou a porrada do Gear 5. E aí o pessoal levantou muito essa suposição, né? Do lance da armadura dele ser feita de um material que possa matar os grossês ou qualquer coisa assim do gênero. Então tem bastante coisa aí, né? Que da hora. Que coisa, né? Que brabo, meu irmão. E é isso. Agora aguardem mais duas semaninhas até sabermos o desenrolar dessa parada muito louca aí que é, Agui Red. Demorando pra chegar é o bafe. É, pois é. E neste momento talvez já tenha novos episódios dublados de One Piece. Então não perde tempo. Você que acompanhou esta leitura já dá uma corrida lá na sequência pra conferir essa nova... Já vai assistir. Obreprime. Que tá gotoso, tá gotosinho, tá gotosinho demais. Tá contando com o ovo, hein? Ah, aquela oquinha. Não, vamos ver, cara. É, fica tranquilo, meu irmão. Deve ser a melhor temporada de One Piece já dublada de todos os tempos. Eu não vi anúncio oficial, hein? Vai dar bom. Vai dar bom. Qualquer coisa a pessoa assiste os dez últimos episódios que tiver lá. Eu confio, eu confio. Ninguém ousaria me enganar duas vezes. Ah, coitado. Mentira. A galera me engana umas vinte e trinta. Valeu, galera. Essa foi a leitura do mil cento e dezenove. Daqui a duas semanas estamos de volta com as leituras. Um grande abraço a todos. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Valeu. E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens. E não se esqueça de se inscrever no canal.